Acessórios originais para sua Ford Ranger, você encontra sempre aqui na DK136 e o vídeo, ele é específico do friso lateral original Ford. Esse friso, ele tem a real proteção, ele vai numa área de extremo atrito, impacto de porta lateral, na parte mais sobressalente da porta, a fixação é feita com todo o gabarito original Ford. Esse produto e a linha completa de acessórios para sua Ford Ranger, você encontra aqui. DK136 Acessórios, a loja que tem prazer em atender.